Oh, eu aqui de novo e mais uma vez, sexta-feira, e hoje, ó, fecha as portas e a janela aí, viu? Sexta-feira, 13, ah, moleque, 13 de setembro de 2024, cê tá maluco, bolso? 2024 tá voando? Ô, gente, e aí? Como que foi sua semana? Como que tá os seus planejamentos, meus amigos? Tem ainda outubro, novembro, dezembro, mais metade de setembro, três meses e meio pra finalizar o ano. Dá pra fazer muita coisa ainda, gente. Tem mais de cem dias pra acabar o ano, dá pra fazer muita coisa. Eu tô falando isso porque eu já tô vendo gente aí pensando no 2024. Vamos viver o hoje, vamos fazer acontecer no hoje. Fala comigo, ó, eu por aqui de novo. E quente, quente, não tem previsão de chuva, 160 dias sem chover aqui. É, meu amigo, é desafiador. Mas vamos pra cima, pede a proteção do Deus Todo-Poderoso e vamos fazer a nossa parte em tudo que colocar a mão, faça bem feito que o resultado vem. E hoje, meus amigos, quero trazer um assunto top de linha aqui, top. Quero te dizer o seguinte, às vezes é preciso desacelerar um pouco da correria do seu dia-a-dia. Eu tô vendo aí a humanidade vivendo no automático, 100% acelerado. E aí começam a aparecer as mazelas da vida. Vamos falar mais sobre isso? Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Oh, menino! Chica, não! Uh! Fim, menina! Chica, não, gente! Hoje eu tô animado, hein? Bora pra cima! Como é que vocês estão? Como é que tá o pega de vocês aí? E aí? Gente, hoje eu quero falar o seguinte. É preciso, às vezes, desacelerar um pouco. Deixa eu parar aqui, deixa eu desacelerar aqui para mais conversar. Às vezes é preciso separar um pouco a sua correria do dia a dia e olhar ao seu redor. Quantas coisas estão acontecendo e estão passando despercebidas na sua vida. Quanta coisa que envolve você e você não está dando atenção devida, a atenção que realmente precisa. Eu vejo as pessoas vivendo no automático, acelerado, 160 por hora e não diminui. E muitas dessas pessoas estão aceleradas em busca do dinheiro, sabe? E é o dinheiro para pagar a conta do mês, para colocar o arroz com feijão na mesa, está tudo certo. A gente tem que se virar mesmo, tem que pular igual pipoca. Viver no Brasil é bom demais, mas é desafiador. Eu acho que em todo lugar do mundo é desafiador. Então eu vejo as pessoas hoje, sabe, vivendo acelerada. Acorda cedo, vai trabalhar, volta, fica ali na frente de uma tela deixando o tempo passar. Não dá atenção para quem precisa, está colocando o tempo em coisas que não vão trazer progresso. Eu vejo muita gente reclamando de tudo e esquecendo de agradecer. Sabe, aquele pai, aquela mãe naquela correria do dia. Quando percebe, o filho já não está engatinhando mais, ele já está andando. Quando percebe, o filho já não está andando mais, ele já está correndo. Quando percebe, o filho já não está em casa mais. Ele já foi embora tocar a sua vida. E aí você não acompanhou o crescimento do seu filho. Você não teve tempo de qualidade com ele, porque você estava na correria. Correndo aí para fazer os seus compromissos dar certo. Para honrar aquilo que você combinou. Para poder zelar da sua família, do seu nome, do seu trabalho. Só que você está assim no automático, aceleradão. E está deixando as coisas boas da vida passar. Eu recebo muita mensagem nos meus vídeos aqui, nas mensagens que eu carrego, sabe. Muita mensagem escrita. Muita mãe que fala que o marido é ausente. Muita filho que fala que o pai sempre foi ausente. Muita gente que fala que está doente, está com depressão, está com ansiedade. Muita gente que está endividada. Muita gente que está sem rumo, que olha para frente e está perdido, não sabe o que fazer. E muita gente se sentindo cansada. Nossa, eu estou cansado, eu estou cansada. E às vezes você está nessa correria aí e não está cuidando de você. Eu vejo produtor rural, que é o meu meio aqui, né. Eu vejo produtor rural acelerado 24 horas. E só reclamando, a maioria, viu. Não é todos não, mas a maioria. Que o preço está ruim, que o mercado está difícil, que o governo não ajuda. Que o clima está muito seco, que a lavoura não desenvolveu, que a produção está baixa, tal, tal, tal. Mas cada ano é um ano. Tem ano que o preço está bom, tem ano que produz bem. Vamos trabalhar, é o nosso negócio. E eu vejo muitos produtores rurais, sabe, na correria do dia inteiro. E esquece de cuidar daquilo que é primordial na vida dele. Da família dele, da saúde dele, da cabeça dele. E isso serve para várias outras profissões. Eu citei aqui o produtor rural porque é o meio que eu estou inserido. São as pessoas que eu convivo no dia a dia. Mas eu vejo aí pais e mães na correria do dia a dia. E deixando a vida passar. Deixa eu mostrar para vocês aqui, algumas mensagens que eu selecionei de um outro vídeo. Sabe, algumas mensagens que seguidores mandaram no vídeo. Eu vou deixar aí na tela para vocês verem. Mas eu vou ler aqui, ó. Pessoas que, num vídeo que eu falei sobre o estresse do dia a dia, sobre ansiedade, sobre depressão. Sobre as doenças que a gente vê aí, muitas pessoas atravessando, né. As doenças do momento. As doenças aqui, ó. Da mente, do cansaço. Ó, eu preservei a identidade das pessoas. É lógico, eu não vou expor aqui. Mas olha aqui a mensagem de algumas pessoas, ó. Vou ler para vocês algumas, ó. Eu estou tão cansada. Cansada de tudo. Todo dia a mesma coisa. Tento não ficar triste. Medo de ficar sozinho. Mas está sendo difícil para mim. Tento não pensar em desistir. Eu tento por meu filho. Eu tenho que cuidar dele. Entenda. É um pai falando que está cansado. Que é todo dia a mesma coisa. E que ele ainda não desistiu por causa do filho dele. Mas será que você está dando atenção devida que o seu filho merece? Porque, às vezes, a presença é muito mais importante do que o presente que você quer dar para ele. Olha a outra mensagem aqui, ó. De uma mulher. Na maioria das vezes, esse cansaço do dia, né. Isso é falta de dinheiro para tomar decisões. Por isso, nos priva de muita coisa de sair da rotina e liberdade. Mas poucos falam isso. Essa mulher diz que a correria do dia a dia, o cansaço do dia a dia, o estresse do dia a dia, muitas vezes é por causa que falta dinheiro. Eu, particularmente, não concordo. Eu conheço gente milionária que está atravessando essas doenças aí que a gente vive na atualidade. Que está atravessando uma depressão, uma ansiedade, uma crise do pânico. Enfim, eu acho que não é por causa do dinheiro. Eu acho que é a falta de organização do dia a dia. Eu acho que é a mentalidade, sabe. As pessoas, elas colocam muito foco na parte negativa. Ah, eu nunca vou conseguir viver uma vida assim. Ah, eu nunca vou conseguir ter uma casa daquela. Eu nunca vou conseguir ter um carro daquele. Fica fazendo comparações. Todo mundo consegue, a mudança está aqui dentro. Ao que você pegar a chavinha da mentalidade e fizer assim, ó. Virar ela, sair do negativo e entrar no positivo, você consegue tudo. Só que a pessoa tem que estar disposta a pagar o preço para conseguir. Não é por causa de dinheiro, gente. A correria do dia a dia. Muitas pessoas estão perdendo as coisas boas da vida porque estão correndo atrás do dinheiro. Mas o problema do cansaço não é o dinheiro, não é a falta do dinheiro. Tem muita gente que não tem o dinheiro para fazer viagem, para não sair da rotina e vive feliz demais. Olha mais uma aqui, ó. Estou vivendo no automático. Parece que estou vivendo fora do corpo. Cabeça estranha. Visão parece que não está vendo coisas reais, etc. As pessoas estão assim, vivendo realmente no automático. A maioria das pessoas. É a correria do dia a dia, sabe. Acorda de madrugada, vai para o trabalho, volta, aquela mesma rotina. E esquece de cuidar de si próprio. Esquece de cuidar da saúde. Qual foi a última vez aí que você fez um exame? Uma bateria de exame para saber como está a sua saúde. Qual a última vez que você pegou aí seu marido, sua esposa, seu filho, que foi jantar num lugar diferente, foi passear num lugar diferente. Qual a última vez que você aproveitou de maneira eficiente com quem você ama, com quem ama você, o seu tempo. Mais uma aqui, ó. A vida é cansativa. Mesmo coisas que as pessoas dizem ser o segredo para a felicidade. Olha aqui. Não são. Filhos e família só te dão mais trabalho. Filhos e família só te dão mais trabalho. A carreira, muitas vezes, não dá certo. E você só continua trabalhando para não morrer de fome. Tudo é cansativo e desgastante. Tudo é ainda pior se você sofre de depressão ou ansiedade. Eu só queria desistir. E se as coisas não melhorarem, eu vou mesmo. Gente, eu não posso concordar que a gente vai rodar, 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 a carreira não vai dar certo. E a gente só vai trabalhar para comer. Sabe, eu concordo que muitas vezes a depressão e a ansiedade vai tirar você do foco, vai tirar seu chão. Você vai sentir vontade de fazer coisas que, sabe, a gente precisa se cuidar muito. Você trabalhar muito a mente da gente para não fazer coisa errada. Mas, cara, a carreira dá certo. A carreira dá certo se você investir, se você dedicar. Só que eu tenho visto muita gente plantando pouco e querendo colher muito. E não vai acontecer. Deus é bom e Deus é justo. Deus é bom porque te permite plantar aquilo que você quiser. Só que Deus é justo. Porque Ele vai te mostrar que você tem que colher só aquilo que você plantou. Eu vejo muita gente plantando limão e querendo colher morango. Não vai acontecer. Então, eu não tenho como eu, assim, concordar, sabe? Ah, filho e família é ruim. Poxa, cara, toda família tem suas desavenças. Toda família tem, né, os seus desacordos. É normal. Isso faz parte. Filho não é ruim, não, cara. Filho é bênção de Deus. Filho é herança do Senhor. O que é ruim é você ser ausente e depois querer cobrar do seu filho aquilo que você não ensinou. Vou colocar só mais uma aqui. Só mais uma aqui pra finalizar essas mensagens, ó. O que me causa esse esgotamento mental é a ansiedade que eu tenho. Todo dia quando é a crise é esse esgotamento. Que se eu pudesse desistir de tudo, eu só dormia. Essa correria da gente em busca de, sabe, de fazer as coisas acontecerem faz parte. Eu sou um baita de um incentivador aqui que te falo, plante todo dia, faça acontecer todo dia. Só que às vezes a gente precisa desacelerar. Sabe quando você tá indo na rodovia a 140 por hora? Seu carro tá rápido, você não consegue perceber os detalhes que tem, né, na paisagem, na rodovia. Mas sabe quando você tá vendo um sol nascendo ou um sol se pondo? Ou você tá ali parado ou você tá andando numa velocidade bem baixinha? Você consegue observar os detalhes, né? Aquele pássaro no lugar da árvore, aquela árvore balançando com o vento bonita. Aquele, sabe, aquela paisagem verdejante ali? Você consegue observar os detalhes porque você desacelerou. Você tá devagar, você tá mais calmo, mais tranquilo. Mas nessa correria que a gente vive no dia a dia, sempre acelerado, a gente não consegue observar os detalhes da vida. E por muitas vezes aquilo que realmente importa, aquela riqueza que dinheiro não compra, a gente tá deixando passar. E o tempo, meu amigo, é a melhor e mais importante moeda que a gente tem na vida. O tempo não volta mais. Aproveite o seu da melhor maneira possível. E entenda que a gente precisa de dar uma manutenção, né? Às vezes, precisa de cuidar da nossa saúde, da nossa mente. Cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Pra você que tem um carro aí, não é assim? Você não roda um tanto de quilômetro, você não tem que trocar o óleo, trocar o filtro, trocar a pastilha de freio, trocar as correias. Não tem que lavar, não tem que limpar. Nós também somos assim. E o que eu vejo hoje, eu vejo hoje isso daí dentro da minha família. É muita gente entupindo de remédio. Remédio pra isso, remédio pra aquilo, viver na base de remédio. E aí, como que tá a sua conexão com Deus? Você tem se conectado com Deus? Você tem feito um exercício físico pra cuidar do seu corpo, da sua mente? Eu sou um cara extremamente ansioso. A minha esposa me conhece, ela sabe disso. Só que eu consigo controlar muito bem a minha ansiedade. E uma das coisas que faz eu controlar bem a minha ansiedade é o exercício físico que eu pratico diariamente. É pelo menos seis vezes por semana eu pratico exercício físico. Um dia eu tiro pra descansar porque faz parte da evolução. Você tem feito um exercício físico? O que você tem se alimentado? O que você tem botado pra dentro do seu corpo? Que na correria da vida a gente costuma comer um montão de porcaria, né? Você tá comendo uma comida de qualidade? Uma comida que nutre de verdade o seu corpo? A gente precisa de dar uma manutenção. A gente precisa de se cuidar. Porque senão a hora a gente infarta, a gente adoece, a gente vai dessa pra melhor. Então aproveite o seu tempo da melhor maneira possível. Não pare de correr atrás daquilo que você quer pra sua vida. Jamais pense em desistir. Faça acontecer. Plante todo dia. O resultado vai vir. Mas aprenda a desacelerar no momento certo e a dar valor naquilo que o dinheiro não compra. Eu vou nessa hoje. Eu falei demais. Tamo juntos, menino e menina. Tchau, obrigado. Clica aqui, se inscreve no canal e deixa seu jóia pra nós. Fui, meus amigos!